RASPADEM PODEROSA O SKARASANZE é CERTEIRO quando é o assunto chave de joelho a dedo se você errar com ele, já era preparação física pra jiu-jitsu a serie de hoje são três exercícios ele vai começar fazendo terra e durante o treino eu vou explicando melhor como faz o treino primeiro exercício terra vão ser oito séries de cinco repetições fazer oito séries com cinco repetições, é um treino mais de força ele pode começar com uma carga um pouquinho, que tá mais fácil pra ele durante o treino ele vai aumentando, realizando mais força e aumentando a dificuldade pode realizar, tô com o Bernardo hoje fazendo o treino lembrando, e esse treino esse treino, olha lá, pode começar coluna reta, isso desce, são cinco repetições, mas tem a coluna reta isso boa isso aí, a postura tá boa isso aí, melhorou cinco repetições, o Bernardo fez cinco repetições de terra são, esse treino é um treino de quinta-feira então, na nossa planilha nessa planilha que eu tô realizando desse vídeo são quatro dias na semana e cada dia tá um treino separado aqui no canal tem treino de segunda, de terça, descanso a quarta o treino de quinta e o treino de sexta o próximo exercício você vai fazer a barra você vai fazer a barra aqui, puxa o banco, por favor a barra são quatro de dez são quatro de dez repetições barra normal fez oito de cinco no terra ele vai passar pra barra aqui vai fazer quatro de dez repetições barra aberta normal, isso um, estica mais o braço dois, três pode esticar mais o braço quatro, isso aí nossa planilha de treino que são quatro dias na semana uma planilha de quatro semanas praticamente um mês essa planilha daí passaria pra próxima semana vai ter várias planilhas de treino aqui no canal com preparação física voltadas mais para o jiu-jitsu quatro de dez repetições na barra o próximo exercício é o a barra com a pegada invertida barra bíceps que daí seriam vai ser três de dez três de dez repetições eu tô filmando eu tô filmando uma repetição que ele tá fazendo uma da série eu tô fazendo as quatro de dez filmando as oito de cinco senão o vídeo fica muito comprido então ele tá fazendo uma pra vocês entenderem como faz e pode começar pegar a invertida e depois volta, volta, volta volta, tá muito aberto se tá muito aberto vai machucar o cotovelo mas fechada na altura do ombro tua pegada tem que tá na altura do ombro isso aí estica o braço aí são dez repetições então voltando aqui eu não tô filmando não vou filmar as quatro as três de dez então o vídeo fica muito longo então só mostrando exercício pra vocês entenderem mas na prática como funciona é isso aí dez então esse treino só foram de três exercícios oito de cinco não cinco de oito oito séries de cinco repetições melhor falar assim quatro séries de dez repetições barra barra invertida três séries de dez repetições acompanha os outros vídeos também tem o vídeo aqui no canal de segunda, terça esse é o de quinta e vamos postar o de sexta valeu